Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 Minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui e vender este vídeo. Bem, este é o décimo vídeo da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos, e no vídeo de hoje eu tenho mais uma situação, na verdade são quatro pequenas entrevistas, e eu vou deixar o áudio aqui para você escutar, praticar o seu listening, tentar entender a situação, quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição da situação, realizar a leitura e fazer a explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Onde você geralmente tem o alimento? O que você tem? 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 Onde você tem? Eu geralmente tem o alimento em um café, o que você tem? Eu tenho um sanduíche e um fruto. O que você tem? É aproximadamente... É R$2,70. Onde você geralmente tem o almoço? Geralmente em um restaurante perto da minha casa. O que você tem? Geralmente com o chão, rio e beijos. Quanto é? Quanto R$7. Olá novamente. Bem, já estou então com a transcrição da situação que você ouviu, né? Como eu tinha falado, seriam quatro pequenas entrevistas. Olha só então. Onde você geralmente tem o almoço? Eu tenho o almoço em minha oficina. Onde você tem? Eu tenho um sanduíche. Quanto é? R$2,75. Onde você geralmente tem o almoço? Pizza store. Onde você tem? Pizza, salad. Quanto é? Quanto R$8. Onde você geralmente tem o almoço? Eu geralmente tenho o almoço em um café. Onde você tem? Eu tenho um sanduíche e algumas frutas. Quanto é? É sobre R$2,70. Onde você geralmente tem o almoço? Geralmente em um restaurante perto da minha casa. Onde você tem? Geralmente com o almoço, rio e beijos. Quanto é? É sobre R$7. Ok? Bem, olha só então. Lembrando sempre que interviewer é o entrevistador. É quem está realizando a entrevista. Aí ele já começa perguntando. Where do you usually have lunch? Where? Where vem de onde? Então, where do you usually have lunch? Onde você geralmente almoça. Lembre que have lunch é almoçar. Novamente, quando eu tenho o have associado com uma comida, um alimento, significa que a pessoa está consumindo ali, comendo aquela refeição. Então, where do you usually have lunch? Onde você geralmente almoça, come seu almoço. I have lunch in my office. Eu almoço, eu tenho meu almoço, eu almoço em meu escritório. What do you have? What do you have? O que é que você tem, né? O que é que você tem para o almoço? O que é que você come? I have a sandwich. Eu como um sanduíche, né? Eu tenho um sanduíche para o almoço. Então, I have a sandwich. Eu tenho um sanduíche. Eu como um sanduíche. How much is it? How much is it? How much? Quanto custa? Então, how much is it? Quanto custa isso? Isso o que? O sanduíche lá, ó. 2,75. 2,75. 2,75. Aqui ela não especificou a moeda, né? Mas os outros vão especificar. Mas custa 2,75. Ok? Where do you usually have lunch? Where do you usually have lunch? Onde você geralmente almoça? Onde você geralmente consome seu almoço? Onde você geralmente come seu almoço? Pizza store. Pizza store. Essa pizza store seria uma loja de pizza. Ou seja, uma pizzaria. Tá bom? Store vem de... Da palavrinha loja. Então, pizza store, uma loja de pizza. Ou uma pizzaria. Um local que vende pizza. What do you have? What do you have? O que é que você tem? O que é que você come, né? What do you have? Pizza and salad. Pizza and salad. Pizza, salada, né? Pizza, salada. How much is it? How much is it? Quanto custa isso? Quanto é isso? About 8 dollars. About 8 dollars. É muito interessante que a gente, desde o início dos nossos estudos, né? Tenhamos contato com o inglês nativo. Por exemplo, eu posto bastante cena aqui no meu canal. Bastante vídeo que tem nativos. Pessoas que são nativas conversando. Por quê? Porque aí você vai se familiarizando com essas maneiras, né? Assim, digamos, de falar. Por exemplo, a palavrinha about 8 dollars. Aí ele vai lá e fala about 8 dollars, né? Meio que come essa letra A da palavra. Isso é normal, pessoal. A gente também faz muito isso no português. Aqui mesmo em Minas, você vira um C toda hora, né? Você fez isso, você fez aquilo. Então, isso é normal, tá? Dentro de todo o idioma tem essas reduções nas palavras. Por isso é importante você acostumar bastante os seus ouvidos. Então, how much is it? About 8 dollars. About 8 dollars. Quanto custa isso? Cerca de 8 dólares. Ok? Where do you usually have lunch? Where do you usually have lunch? Onde você geralmente almoça? Onde você geralmente consome o seu almoço? I usually have lunch in a cafe. I usually have lunch in a cafe. Esse cafe tá escrito assim, não tá escrito coffee, de café. Porque é a cafeteria, o local café, né? O café é a cafeteria, tá? Não é que tá escrito errado, era pra ser coffee. É porque é realmente um café. Então, I usually have lunch in a cafe. Eu geralmente almoço em um café, uma cafeteria. What do you have? What do you have? What do you have? E o que é que você tem? O que é que você consome lá, né? O que é que você come? Então, eu como um sanduíche e alguma fruta. Some fruit, né? Uma fruta, alguma fruta. Então, eu como um sanduíche e uma fruta. How much is it? How much is it? E quanto custa isso? How much is it? It's about 2 pounds 70. It's about 2 pounds 70. Esse símbolo aqui representa a libra, então é pounds. Então, it's about 2 pounds 70. E por último, where do you usually have lunch? Onde que você geralmente almoça? Onde você geralmente consome o seu almoço? Usually at a restaurant near my house. Usually at a restaurant near my house. Geralmente em um restaurante perto da minha casa. Near my house. Perto da minha casa. Então, usually at a restaurant near my house. What do you have? O que é que você tem? O que é que você come? O que é que você consome? Usually chicken, rice and beans. Usually chicken, rice and beans. Geralmente frango, arroz e feijões, né? Bean vem de feijão, então beans e feijões. Então, geralmente frango, arroz e feijões. How much is it? Quanto custa isso? How much is it? About 7 dólares. About 7 dólares. Cerca de 7 dólares, né? About 7 dólares. Ok? Ok? Bem, então essas aí foram as entrevistas, né? Essa era a situação que eu tinha pra hoje. Vou deixar o áudio aqui agora mais uma vez pra você ouvir novamente. Praticar o seu listening. Isso é bem importante. E o mesmo áudio disponível para download juntamente com texto e tradução. você vai encontrar aqui ou na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Onde você normalmente tem lunch? Um, eu tenho lunch no meu office. O que você tem? Eu tenho um sanduíche. O quanto custa é? 2.75 Onde você normalmente tem lunch? Pizza store. O que você tem? Pizza, salad. O quanto custa é? About 8 dólares. Where do you usually have lunch? I usually have lunch in a cafe. What do you have? I have a sandwich and some fruit. How much is it? It's about £2.70. Where do you usually have lunch? Usually at a restaurant near my house. What do you have? Usually chicken, rice and beans. How much is it? About 7 dollars. Where do you usually have lunch? Um, I have lunch in my office. What do you have? I have a sandwich. How much is it? 2.75 Where do you usually have lunch? Pizza store. What do you have? Pizza, salad. How much is it? About 8 dollars. Where do you usually have lunch? I usually have lunch in a cafe. What do you have? I have a sandwich and some fruit. How much is it? It's about £2.70. Where do you usually have lunch? Usually at a restaurant near my house. What do you have? Usually chicken, rice and beans. How much is it? About $7. $5.60. Legenda por Sônia Ruberti